Oi família, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje é dia 16 de junho e a Vânia tá completando o ano, né John? É. A mãezinha do John, a minha linda esposa, a Vânia e... Pessoal, eu e o John tá aqui arrumado pra gente ir além e comprar um presente pra ela, né John? É, lá no shopping. Vai ser uma surpresa, ela não sabe de nada, ela tá trabalhando. E eu fiquei muito impressionado, pessoal, porque eu perguntei a Vânia o que ela queria de aniversário, né? De completar o ano, o que ela queria fazer, o que ela queria comprar, se ela queria ir pra algum lugar. Mas a Vânia, pessoal, ela é tão humilde, ela é tão simples, que ela disse que só queria um lanche, não foi John? Foi. Ela só queria um lanche que é chamado chavão, que é um lanche bem grandão que tem aqui em Maceió. E ela só queria um daquele mesmo, eu disse só, ela disse só. Mas a Vânia não merece só um lanche, né, pessoal? A Vânia merece algo melhor. Então, eu e o John se juntamos aqui, né, John? Pra fazer essa surpresa, John concordou em guardar esse segredo, não foi, Paiinho? Foi. Tá animado, Paiinho, pra gente ir lá? Tô. Vamos lá, Paiinho, comprar esse presente pra Vânia. Pessoal, acabamos de pegar o Uber aqui, como eu falei pra vocês, aqui em Maceió tá chovendo muito, e eu e o John não vai de moto, a gente vai de Uber. E a gente encontrou aqui um Uber muito especial, muito bom aqui de Maceió. Fiquei bem animado de ter vindo esse Uber aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. É do Brasil, papai? É o Uber Show num momento especial como esse, que Sebastião e o John estão indo comprar o presente da sua esposa. Não é, Sebastião? Sebastião está indo comprar o presente da sua esposa e está indo no Uber mais animado de Maceió, viu, John? Tamo junto, papai. E aqui, se tu quiser ouvir tuas músicas, liga o teu Bluetooth aí, pra gente ouvir tua playlist. Uber Show, pessoal. Aí, tá vendo, pessoal? E se você quer ser animado, é atender bem os clientes, viu? Parabéns, amigo. É do Brasil, papai. É o Uber Show. Olha aí, pessoal. Como vocês já viram aqui, ó, Maceió, muita chuva. E a gente vai aqui, curtindo o Uber Show, até o shopping, pra gente comprar esse presente pra Vânia e vir que é pra fazer essa surpresa a ela, tá, pessoal? Vamos lá, amigão? Tamo junto. Tamo junto. Brasil. Vamos lá, curtindo o Uber Show. É do Brasil. É, você é do Brasil, Uber Show. Gostei demais, viu, amigão? Obrigado. Que ideia. Tem até os ledzinhos aqui, pessoal, ó. Isso é que é um profissional que trabalha animado, que trabalha pensando, pensando nos clientes, pensando em alegrar o dia dos clientes, né, com certeza. Pensando em ajudar. É, com certeza, John. Os amigos aqui vêm bem animados, os clientes deles, viu? Bem animados, faz suas viagens, acaba o estresse, né, amigão? É isso aí. Aqui é o carro que você... Muitos já entraram tristes e saíram felizes, entendeu? E a alegria do cliente é a minha satisfação. Fico muito feliz em saber que eu fiz com que o dia de alguém ficasse melhor. Eu já ouvi muito isso. E pode ter certeza que eu também fico feliz com passageiros que entram aqui, como você, Sebastião. E interagem. Isso aí é uma energia positiva pra Uber Show. Pode ter certeza disso. É uma toca de energias positivas. É sim, muito obrigado, meu amigo. O bom é isso da vida, né, é a gente trazer coisas boas, né, passar energias boas pras pessoas, porque a vida e o mundo já tá tão cheio, né, de coisas ruins, né, porque a gente trazer mais coisas ruins ainda. Então, uma energia boa, assim como o senhor trouxe pra gente, a gente fica muito feliz também. Eu agradeço muito as palavras do senhor aí. E a gente fica cada vez mais feliz e vamos trazer alegria pra quem tá triste, né, pra se animar também, pra ficar todo mundo alegre. É isso aí. Vamos ouvir agora daqui. Mari Fernandes. Uma cantora maravilhosa que tá em sucesso. Ok? Ó. E o Uber Show já fez participação no Fica Alerta 3V, naquele programa, naquele quadro sexto, e duas zentas de ponta verde, ok? E no Instagram tem vídeo com Marina Ferrari, Kel Ferretti, Guga Show, Andy Mesquita, Luiz Chulapa, Bruno Ventura, e também com alguns colegas do Carlinho Maia, o Álvaro, o Rico, o Davi, o Maxiozinho, o Inhame, ok? É só alegria, meu pai. Você quer tirar seu estresse, vem pra cá, vamos ser feliz. Qual é o seu Instagram, pessoal, acompanhar? É o Uber Show Demerval, ok? Uber Show Demerval, pessoal. Isso. E lá, a foto do perfil é uma caricatura com chapéu preto, como isso aqui. Na hora. É show, papai. Meu amigão, muito obrigado, viu? A viagem foi maravilhosa demais. Espero outra vez chamar e vir o Uber Show. Eu nem vou pegar o seu contato no Instagram, pra gente ir, viu? Ok, papai. Se Deus quiser, eu vou se levantar mais uma vez do Uber Show, porque o Uber Show percorre todas as ruas de Maceió. Maceió em peso. Parabéns, amigão, pelo trabalho, viu? Que Deus abençoe, amigão. Eu que agradeço, é isso aí. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. É do Brasil. Vamos lá. Pessoal, acabamos de chegar aqui no shopping e a gente vai ali procurar o presente pra mamãe, né, John? A gente já tem em mente e eu quero falar aqui pra vocês que quando eu completei ano, um tempo desse, quando o Dion tinha sete meses, a Vânia me deu esse relógio de presente. Ela me deu esse relógio e eu fiquei muito feliz, assim, porque ela tava trabalhando de doméstica, morando de aluguel e ela se esforçou e passou no cartão e comprou esse relógio pra mim, porque eu queria muito o relógio. E hoje é o que eu vou comprar pra ela, um relógio, né, pai? Eu e o Dion vai escolher pra levar pra mamãe, né? Vamos lá, escolher? Acho que não as lojas ali tem. Vamos lá. Tem uma loja aqui pro peixe que tem a coisa feminina. Oi? Coisa feminina igual aquela ali? Hum, 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 será que lá tem? Acho que ela é mais bijuteria, John. Hum? Eu acho que na Riachuelo deve ter, né? O que é que tu acha? É que já tem. Já tem onde deve ter. Hum. Aonde? É que eu já levei e mudei. Acho que tua mãe vai gostar mais de relógio, não vai? Acho que sim. Essa é a surpresa, né, pai? Hum. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa surpresa aqui pra banha, né? Oi, Dion. Espera que aqui tem, Dion? Mais prata, né? Dion, aqui, pessoal. Pedi pra tirar foto aqui, não arraiar. Vamos, vamos, Tim. Chega. Oi, Dion. O que é que tu acha? Boa tarde. Essa marca aqui, né, Dion? A nossa marca é a marca da Tecnos. Tanto a Euro quanto a Touch. A gente parou ali numa banquinha, numa lojinha, né? Aí agora a gente entrou na Riachuelo pra ver os preços aqui. Né, Dion? E mais acessível aqui, ó. E mais bonitinho, né, Dion, também? É. Bonito isso, né? É. A moça vai pegar aqui, pessoal. A gente tá escolhendo aqui uma cor melhor. Tá indeciso, né, pai? Também. Queria que você chame. Tem outras opções aqui, pessoal. A moça tá nos ajudando aqui. Tem o Tecnos aqui. Pessoal, acabamos de chegar em casa. A gente tá aqui, ó. Preferi comprar esse presente aqui. Assim, eu ia comprar aquele que era o kitzinho com brinquinho e o colar. Mas a mulher falou que aquilo era bijuteria e eles, assim, se gastavam muito rápido, né? Se quebravam muito rápido, descascavam. Era só um brindezinho. Eu preferi comprar um relógio do mesmo que ela me deu. O Dion me ajudou a escolher. O Dion achou também esse mais bonito, não foi, Dion? Foi. O Dion escolheu lá na hora. E eu preferi dar, assim, do mesmo assim. Em questão da marca, sabe? É, da marca. Mas eu vou mostrar na hora que ela chegar. A gente vai, assim, tapear ela, assim, um pouco, né, Dion? A gente vai dizer que tá gravando o vídeo só pedindo lanche. Então, quando ela chegar e a gente for pedir o lanche, eu vou dizer Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como se fosse o início do vídeo, viu, Dion? A gente vai fazer como se fosse o início do vídeo, mas a gente... Ela não vai saber que a gente gravou essa parte. Então, eu e o Dion agora vai trocar de roupa. Tipo que isso daí é a parte 2, né? É, mas vai ficar tudo no vídeo só. Mas pra ela não perceber que a gente já começou o vídeo, a gente vai começar de novo com ela. E aí vocês vão achar que a gente tá começando, mas é o mesmo vídeo. Aí a gente vai guardar. Aqui eu vou guardar ali na casa da vizinha. Eu queria achar uma hamburgueira pra colocar o relógio pra, tipo, que estivesse pedindo lanche, né? Que veio no lanche, mas eu acho que não vai dar certo, não. Que não tem hamburgueira pra colocar. E o Dion vai trocar de roupa. Vai guardar a roupa ali. E eu vou buscar ela agora, que ela vai largando o trabalho agora. Já é quase 2 horas. Então é isso, pessoal. Até já. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, né, Painha? É. E vem com a gente, pessoal. Vamos fazer essa surpresa da Vânia, né? Pessoal, já fez o pedido do lanche. A Vânia tá ali, se ajeitando, se arrumando, tomou banho. Ela chegou de tarde, descansou um pouco. Almoçou, descansou, tava dormindo. Deu um cochilinho. E agora já tá ali, já pedindo do lanche. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, família. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Oi, gente. Tudo bom? Pessoal, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do feliz aniversário pra Vânia, né? Pra mim. Parabéns, meu amor. Hoje é dia 16 de junho. A Vânia tá completando 28 aninhos. Nem parece, né, pessoal? É, a idade tá avançando, né? E eu perguntei, gente, o que ela queria de aniversário, né? Eu perguntei, amor, o que é que você quer de aniversário? Você quer ir pra algum lugar? Ah, e ela falou que não, não queria nada. Só queria um lanche. Porque grávida só pensa em comer. Faz um tempinho, pessoal, que a gente não come o lanche. Grávida só pensa em comer. Aí diz, se eu sair, eu vou querer comer. Vai dar fome, né? Então é melhor comer em casa. Né? Parabéns. Já está desejando parabéns à mamãe. Obrigada, meu tijolinho. Meu tijolinho, minha vida. Muito obrigada. Meu tijolinho aqui. É meu tijolinho. Que amor, meu Deus. Parabéns, minha vida. Então, hoje, né, John? Esse dia é muito especial. É algo muito simples, mas que foi uma escolha sua que eu fiquei impressionada. Porque, pessoal, se fosse outra esposa, ia dizer que queria uma festa, que queria gastar muito, que queria muita coisa. Mas é por isso que a gente tem o que tem hoje, meu amor. Porque você é assim. Sempre pensa no simples, no básico. E você merece meus parabéns também. Muitos anos de vida. Feliz aniversário de todos aqui no canal, né? Que a gente deseja a você. Todos aqui no canal. Obrigada. E especialmente eu, né? Eu já dei meus parabéns, já, logo de cedo. Hoje eu acordei com ele. Me acordando de manhã. Eu estava com a cama baixa, né? Aí, para me escutar bem, eu falar alto. Eu acho que ele estava ajoelhado no chão. Parabéns, parabéns. Me acordando. Me dando um beijinho, meu amor. Me dando um beijinho. De novo para você. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Ao seu lado. É muito bom viver esses momentos ao seu lado. Vai ser, Jajaja. De novo. Que amor, amiga. Parabéns, viu? Me parece, né, pessoal? Que bonitinho. Dando carinho um ao outro. Parabéns, meu amor. Que mal que tu está deixando. Que mal que tu está deixando, hein? Ele ficou bravo. Ele fez uma carinha ali. É porque o Jô, às vezes, tem um pouco de ciúme, né, pai? Mas a gente está tendo mais não, né, pai? Está crescendo, né, Jô? Está acabando, né? E daqui a pouco vem a irmãzinha. Aí, pessoal, a gente comprou aqui. A Vânia pediu esse lanche, não foi, Jô? Foi. Agora vai para a lei que o Jô está ansioso para comer o lanchinho. A gente comprou esse lanche, pessoal. Foi o que a Vânia pediu. Eu quero um lanche daquele, grandão. Aí a gente comprou aqui. Esse é o chamado chavão, né, amor? É bom que dura, né? Vamos ver o que é que tem esse chavão. É bom que dura, é para mim. É bom que dura, é grandão. É grandão, né? Vamos ver o que é que tem. Vamos. Olha aqui, pessoal, o tamanho do pão. O tamanho dos braços da gente, né? É grandão. Bota aí o meu braço para a gente filmar. Tamanho de um braço. É bem grandão, gente. Dá para nós três, né? Tamanho de um braço da Vânia. Segura aí, irmão, ele, para a gente filmar. Segura aí. Vamos pegar uma régua para ver quantos? E agora mais quantos, gente? Agora vamos cortar o resultado depois de comer o pão. Vai, minha neguinha. Agora vamos cortar ele, né? Eita, amor, ele estava virado. Ele é assim. Eita, ele é assim. Cortando o lanchão. Ô, meu amor, você não quis outra coisa, não quis nada, só quis o lanchinho. Só, meu amor. Ô, meu amor, você merece mais, né, John? Eu quero ser, mas eu não quero. Merece muito mais. Muito mais, né, meu amor? Não é, John? Eu não quero muito mais agora. Não veio, não. Não, na foto não tem com farofa, né? Ele é com farofa. Nossa, ele já viu. Na foto não tem com... Eu com farofa. Na foto não tem com... É melhor o John pegar outro, amor, do canto. Que não derrama muito, né? Da canta. E daí tem mais recheio. Na foto não vem com alface, né? Não estava mostrando com alface. Olha, John, queijo e presunto. Daqui tem mais recheio. Desenrola. É frango. Qual? Pessoal, a Vânia não está tomando refrigerante, mas hoje vai tomar, né, amor? Deixa eu me encerrar pra você. Amor? Oi? Não está tomando refrigerante, mas hoje vai tomar um golinho, né? Vou tomar. Que é um dia especial, gente. A gente sabe que não faz bem, sabe que não é bom, mas... Só hoje, só um pouquinho, que é aniversário. O lanche combina mais com refrigerante e a gente tomar um pouco de refrigerante. Eu nem gosto de refrigerante, nem grávida, nem sentar grávida. Não gosto de tomar um golinho. Não sou daquelas pessoas que tomam até um ano. Está caindo é tudo, amor. É que eu soube. Daquelas pessoas que tomam uma garrafa dessa sozinha, tem pessoas. Eu não. Eu não gosto de tomar nem grávida, nem sentar grávida. Mas hoje... É... Dia especial? É. E também porque não tem suco pronto. Senão eu preferi o som, o suco. É. Né? É a minha mesma. Eu vou pegar o tripé, amor. Fica melhor, né? Pra fumar, gente. Vai, pega. Nem cabe nem no pano, gente. Olha. Esse é grande, viu? Olha. Uhum. Bastante carne. Tá preparando. Chegando feio, né? Hum, tá gelada. Acho que eu vou cortar ele no meio. Quer a faca? Vai. Uhum. Esperando. Olha, é grandão, né? Né? Uhum. Olha. Pronto, gente. O nosso lanche aqui, tá sendo esse, a gente vai comer aqui, né? Ele todinho. Daqui a pouco a gente volta pra desejar o feliz aniversário da Vânia. Né? Pra desejar mais uma vez o feliz aniversário dela. Um. 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 Ah, gente. Terminei. Comi de colher. O meu. É tão grande que cai, né, moca? Precisa ficar com a comida de colher, né? É depois que parte, aí fica aberto, né? Aí fica caindo. O checheio. Aqui, ó. Carne moída. Frango. Deu. Comi de colher, já. Eita, pessoal. Ainda tem a batatinha também. Falta a batatinha. O que é a batatinha? Parece que eu deixei lá fora. Vixe. Vixe. Eu botei pra abrir a porta. Fora dessa tem mais nada. O gato devorou. Ih, minha copa falou. Tu deixou o antigo? Ainda tem a batatinha, pessoal. A gente esqueceu. E já tá finalizando. A batacinha que a gente sempre come coisinha de batatinha assada. A gente pode colocar a batatinha dentro do lanche. Né? É. Agora deve ter mais nada de batatinha aqui dentro. Batatinha, né? Que é isso, amor? É o presente que o John comprou, né, John? Foi. E você saiu quando foi? Eu não estou indo comprar. Dê feliz aniversário a sua mãe de novo. Feliz aniversário, meu amor. Esses dois ficam em casa. E vai ficar só no lanche, né, John? São lanches tão simples. É. Dá um abraço, John. Né? Ela vai. Tem nada não, meu amor. Sem corte a mão, assim. Vem, dá beijo. Foi o John que escolheu, não foi, John? Vocês saíram o que foi hoje? Foi debaixo de chuva, não foi, John? Eu tava trabalhando, gente, e eles dois aqui aprontando. Lava a mãozinha, meu pequeno. E a batatinha? Lave a mãozinha. Que batatinha? Tem nem uma batatinha, foi só minha. O John. O John vai lavar a mãozinha, pessoal. Depois de um lanche tão delicioso, que a Vani escolheu, não poderia ficar só nisso, amor. Você merece muito mais, como eu falei no início do vídeo. O John tá lavando a mãozinha ali, pessoal, no banheiro. Vai vim já. Ele tá tão animado. John, parabéns, viu? Você sabe disso, sabe bem. Você nem ficou ansioso, nem ficou alegre, nem agitado. Ele não me deu parabéns o dia todinho depois que eu cheguei a rodar agora. Praticamente eu nem falei com a senhora. Oi. Fiquei na minha. Era pra não demonstrar, né, Joe? Era. É porque o Joe, ele fica... Ele consegue expressar, né, mô? Sempre tem carinho, tipo a ele, ele fala. É. Não, fica só rindo assim. Fica rindo à toa e a Vânia percebe, né? Que a Vânia não é bicha. Ela percebe que tem alguma coisa diferente, né, mô? Aconteceu. Vai, agora tá respirando você, hein? Vou ficar pra cá pro meu lado, meu bem, ó. Oh, meu Deus, o que que é isso? É uma surpresa. Ele não mentiu. Mentira a Branca. Ele não mentiu, só não falou, não foi de um? Eu não perguntei, eu nem sonhava com isso. A gente sacudou. Vou sonhar até que abre. Vou te dar, tipo, uma dica. Esse presente, a gente escolheu. Porque meu pai lembrou de alguns anos atrás. Lembrou de alguns anos atrás, aí deu. Não tem igual. Eu quero ver se a senhora adivinha. Vamos, ó. Vamos, ó. Gostou? Gostei. Parece uma caixa de reunião, né, de casamento. Gostou? Obrigada os dois. É porque... Tem nada, meu amor. Porque o meu pai lembrou que um dia a senhora comprou um relógio pro meu pai. Foi. No meu primeiro trabalho, eu comprei o relógio pro teu pai, não foi? Porque ele tanto queria um relógio de marca, não foi? Foi, minha vida. E aí a senhora tem a mãe, que é bronze do outro. Obrigada, todos os dois. Não, não tem nada. Agora eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar pros inscritos, né? Pronto, gente. Agora, a Vânia dando meu abraço aqui, minha neguinha. E ela abriu o presente. Agora ela vai experimentar, né? Vai experimentar. Esse é o caso do pulso, né? Acha o que, amor? O braço é tão fino. Acha que não vai dar, não? E o Joe disse o que, Joe? Tudo isso que mais um dia vai dar, foi? Um dia vai dar, Joe, quando o que? Quando o braço engrossar, é? Eu não faço esse cimento, né, Joe? Eu não posso ser que engole, né? Tá facinho, Joe, pra esse braço engordar. Esse tanto que o relógio falta. Um pouco folgado. Só eu não vou tirar o dentinho. Cadê? Olha que coisa maravilhosa. Olha só, pessoal. Ficou lindo. Ficou lindo. No braço da mamãe. É a primeira vez que eu toco nesse outro. Errou, é de um. Muito bonito. Muito bonito, né, John? Parabéns. É você que escolheu. É, gente. Você fez isso, hein? Tinha outros lá, pessoal. Tinha outros, amor, que vinham com brinquedo e com coisa. Mas diz que é bijuteria. E aí também a marca não era tão boa quanto essa. Aí a gente escolheu. O John escolheu. Eu pedi pro John escolher. O John escolheu esse. E eu achei bom. Sabe por quê? Porque é a marca Tecnos. A mesma marca que você comprou um pra mim. Pessoal, a Vânia me deu um presente de aniversário, amor. Há seis anos atrás, não foi? Foi. O John tinha... Eu já tinha sete meses. Eu ainda tenho. Eu já mostrei pros inscritos. Já mostrei, pessoal. E a gente morava de aluguel. A gente... Foi o primeiro trabalho da Vânia de doméstica. E ela passou no cartão. Não, eu falei com o meu patrão. Disse que tinha vontade de dar uma a você. E ele comprou no cartão dele. Parcelou. E eu fiquei pagando a ele. Foi. Foi? E agora esse foi comprado no cartão também. Mas no nosso. Eu trabalhava de doméstica na casa dele. Era. E a gente não tinha cartão. Não tinha nada, não era, amor? Não. Aí ele comprou. Foi quatrocentos e alguma coisa, não foi? Foi. Aí ele disse compro. Não lembro até onde foi que ele comprou. Foi na... É um nome estranho. É, uma loja aí. Mas gostou, amor? Gostei. Parabéns, meu amor. Seu aniversário não podia ficar só em nenhum lanche, não. O lanche foi gostoso, foi ótimo, não foi, John? Eu fiz um desse, sabia. Só que nem um que eu comprei. Nem um que eu falei. Mas dessa cor? Dourado ou eu queria prata mesmo? Dourado. Queria dourado, né? Eu imaginei. Eu acho melhor o prateado, John. É porque o que, John? Eu sempre quis um desse. Tem alguns que o prateado é mais barato, né? É. Mas o prateado é bom porque ele não descasca. Isso daí, dependendo do uso com o tempo, ele pode descascar. Assim, mas demora muito. Eu não vou usar pra cortar no lugar, não. É, dependendo do uso. Assim, o prateado não corre de jeito nenhum, que é caixa de aço. Só quando eu sair. Porque tem jeito que eu usar pra trabalhar e tudo, não. Se eu usar pra trabalhar, vai arranhar. É. E eu não quero que arranhe de jeito maneira. Oh, que carinho de vocês dois. É o meu precioso, hein? E com uma mulher de surpresa, né? Quase me tocou aquela fala quando você tava se abraçando e eu disse. É tão bonitinho, né? De eu ver, dando carinho assim, abraçando. Então, parabéns, meu amor. Mais uma vez, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que Deus ilumine sua vida. Eu amo. A sua e a da nossa família, mais e mais. Muito obrigado por cuidar tão bem da gente. Dar sempre esse amor, esse carinho. E você? Cuida. Muito bem, né? Eu amo cuidar de vocês. Vocês dois. Obrigado, minha vida. Eu também amo cuidar de você. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa que eu e o John fez, né? A gente tramou, saiu debaixo de chuva. Foi na chuva, no shopping. Escolheu um presente. Fui buscar a negra no trabalho. Ela descansou, almoçou, descansou de tarde. E a gente fez o pedido do lanche que ela pediu, né? Que não queria mais. Ela só queria um lanche. Mas não podia ficar só num lanche, né, pessoal? Como vocês sabem, a Vânia merece muito mais do que um lanche por tanto ela cuidar da nossa família, por dar sempre amor a gente, trabalhar, chegar em casa, cuidar de almoço, cuidar da família, fazer uma coisa, lavar roupa, lavar prato, uma coisa e outra. E ela merece muito mais, né, pessoal, do que... Obrigada. E eu fico feliz, amor. Eu sempre quis um relógio. Tá até ali guardado o relógio que a Vânia me deu. Sempre quis um relógio e ela me deu. E a gente nem tava tão bem assim, né, amor? Tava trabalhando os dois, mas... Tava tão bem, né? Morava de aluguel, não trabalhava fechado, mas mesmo assim você tirou das golas e me deu o relógio. Eu fiquei muito feliz e hoje é eu que tô lhe dando um relógio, meu amor. Parabéns, você merece, minha vida. Te amo, viu? Te amo, minha vida. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Vem fazer parte dessa família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!